Bom galera, Wrestlemania 39 está se aproximando, então pra entrar no clima deixa o like e olha só Vamos aqui relembrar todos os main events de Wrestlemania que a gente já teve na história da Wrestlemania Dessas 39 edições, vou contar aqui sim a noite 1 e noite 2 das vezes que teve mais de uma noite Pra vocês aí então não ficarem chorando, apesar de eu não gostar desse negócio de dois main events em um evento só Mas tudo bem, então sem mais delugas, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos nessa Porque na primeira Wrestlemania, o main event nosso foi Hulk Hogan ao lado do Mr. T Enfrentando Roy Piper e Paul Ordoth Então tivemos um combate de tags como main event de Wrestlemania Inclusive quem sabe muitos, muitos, muitos anos depois poderemos ter também aí um main event de tags em uma Wrestlemania Se caso Deusos vs Caviois e CMZ feche a primeira noite Bom galera, na Wrestlemania 2 a gente teve então um combate de Hulk Hogan contra o King Kong Bungie Foi inclusive uma Steel Cage valendo o título mundial da época que se chamava WWF Também tivemos na Wrestlemania 3 Hulk Hogan presente no clássico combate dele contra o Andre the Giant Que tem aquele momento histórico com aquele slam que ele faz no gigante Foi main event da terceira edição da Wrestlemania Na Wrestlemania 4 tivemos então um combate de Randy Savage vs o Ted DiBiase No torneio do título da WWF, vencido inclusive por Randy Savage E aí tivemos na Wrestlemania 5 um combate de Hulk Hogan contra o Randy Savage Valendo então o título mundial da WWF, outro combate vencido também pelo Hulk Hogan Na Wrestlemania 6 um combate muito lendário também né, muito lembrado Porque foi o combate de Ultimate Warrior que era campeão intercontinental contra o Hulk Hogan Campeão mundial da WWF, combate vencido pelo Ultimate Warrior né, conseguiu finalmente bater aí então O Hulk Hogan em uma Wrestlemania Na Wrestlemania 7 quem tava lá? Hulk Hogan de novo Dessa vez disputando o título mundial da WWF contra o Sergeant Slaughter né Inclusive foi uma história bem maluca, o Sergeant Slaughter se pagando ali de É, traidor da América né, falou que tinha colocado umas bombas na arena Foi uma loucura, um dia talvez até dê pra trazer a história disso né Bom meus amigos, aí na Wrestlemania 8 tava lá o Hulk Hogan de novo Tendo um combate contra o Side Justice né, então também teve mais uma vitória ali o Hulk Hogan Na Wrestlemania 9, o main event mesmo era Bret Hart contra Yokozuna Só que aí, depois do Yokozuna bater o Bret Hart, vem o Hulk Hogan ali antes do evento acabar Marca uma luta com o Yokozuna, vence em 30 segundos e ganha então ali do Yokozuna Então esse foi o main event ali que acabou sendo na prática Apesar de a promoção ter sido Bret Hart contra Yokozuna Mas na Wrestlemania 10 não teve muito o que se falar não No Wrestlemania 10 o Bret Hart bateu o Yokozuna, eles repetiram ali uma revanche Dessa vez ele saiu como campeão né Wrestlemania 11, um combate bem alternativo né Lawrence Taylor vs Bam Bam Bigolove Tiveu além desse combate, o Lawrence Taylor saiu vitorioso né Wrestlemania 12, tivemos ali então Shaw Michaels vs Bret Hart Uma Ironman de 60 minutos, uma hora valendo o título mundial da WWF Vitória então de Shaw Michaels meus amigos Wrestlemania 13, tivemos então ali Undertaker vs Saito Cid Valendo o título mundial da WWF, vitória de Undertaker então O primeiro main event de Undertaker, vencendo o título principal da WWE né E aí meus amigos na Wrestlemania 14 tivemos Stone Cold Steve Austin vs Shaw Michaels Pelo título principal da WWF, o Mike Tyson era juiz desse combate inclusive Vitória de Stone Cold Steve Austin E aí na Wrestlemania 15 a gente teve Steve Austin vs The Rock Primeira vez em Wrestlemania, um combate sem desqualificação Vitória ali então de Stone Cold Steve Austin Conseguindo ali então bater o The Rock e se tornar campeão mundial da WWF né Wrestlemania 2000 né Foi uma Wrestlemania aí que recebeu o nome de 2000 ao invés de ter uma numeração A verdade é essa né O fato é que a gente teve um 4 fatais, Triple Age aí então defendendo o seu título com sucesso Contra Big Show, Mick Foley e The Rock meus amigos E aí na Wrestlemania 17 pra muitos ali então A melhor Wrestlemania de todas Tivemos no main event Stone Cold Steve Austin vs The Rock né A segunda vez se enfrentando em Wrestlemania Sem desqualificação, uma excelente luta E o Stone Cold vence com a ajuda lá do Vince McMahon que se une a ele e tal Mais uma vitória de Stone Cold aí então nesse grande main event Wrestlemania 18 a gente teve Chris Jericho vs Triple Age Pelo título indiscutível da WWE né Na época ainda WWF, Triple Age batendo ali o Chris Jericho Por sinal o Chris Jericho que era acompanhado pela Stephanie O Triple Age teve que bater até sua esposa ali junto Bom, Wrestlemania 19 Brock Lesnar vs Kurt Angle pelo título mundial da WWE Já era WWE né Ele conseguiu ali então o Brock Lesnar bater o Kurt Angle Pra muitos o melhor combate que o Brock Lesnar já teve numa Wrestlemania né E aí na Wrestlemania 20 o combate que a WWE tenta fazer os fãs esquecerem né Chris Benoit vs Triple Age vs Xiaomai com combate triplo pelo título World Heavyweight né O antigo título de ouro Vencido pelo Chris Benoit numa luta que muitos consideram uma das melhores da história da Wrestlemania né Bom, o Menevente da Wrestlemania 21 foi Batista vs Triple Age pelo título World Heavyweight Vencido ali então pelo Batista contra o Triple Age Aquela vez lá que ele tinha ganado a Rumble Tinha se virado contra o Evolution né Combate clássico também que tivemos Então foi esse o Menevente da 21 Na 22 tivemos um Menevente de John Cena vs Triple Age John Cena chegando como campeão mundial e conseguindo reter né Conseguindo permanecer ali batendo o Triple Age Não satisfeito no ano seguinte ele também chega como campeão mundial Pra enfrentar o melhor amigo do Triple Age né O Shawn Michaels pelo título da WWE também reteve com sucesso Bateu o Shawn Michaels no Menevente da 23 Wrestlemania 24 Undertaker vs Edge Essa aqui eu acho que muitos de vocês vão lembrar Geração SBT 2008 valendo o título World Heavyweight e também a Streak do Undertaker né O Undertaker bate o Edge permanece ali a Streak intacta e ainda conquista o título mundial naquele Menevente da Wrestlemania 24 né E aí Wrestlemania 25 Range Orton vs Triple Age foi então o combate que fechou aquela noite valendo o título mundial O Triple Age chegava como campeão O Range Orton vencedor do Rumble Match E aí o Triple Age bateu o Range Orton e conseguiu permanecer campeão mundial da WWE Wrestlemania 26 não valia título mas valia algo muito maior Streak vs Carreira Undertaker vs Shawn Michaels Combate sem desqualificação e acabou ali então tendo a vitória do Undertaker né Fazendo então com que o Shawn Michaels tivesse que se aposentar né Bom Wrestlemania 27 The Miz campeão mundial vs John Cena Combate que começou normal Depois se tornou uma no desqualification né Por causa do The Rock ele ter transformado a luta assim E o Miz venceu esse combate e permaneceu como campeão mundial lá com aquela interferência do The Rock que vocês devem lembrar E aí na 28 tivemos então John Cena vs The Rock Uma vez só na vida The Rock bate John Cena naquele Menevente da 28 Porém como era primeiro de abril era só mentirinha Na 29 repetiram ali então John Cena vs The Rock Dessa vez lá no título mundial O The Rock era o vencedor do título mundial E o John Cena vinha como vencedor do Royal Rumble John Cena bate The Rock dessa vez No ano seguinte tinha sido derrotado Vence a revanche e vence o título mundial Wrestlemania 30 Meus amigos O Menevente foi então ali Daniel Bryan vs Batista Randy Orton valendo lá o título mundial da WWE Unificado O Bryan que tinha entrado de última hora nessa luta Vence e conquista então o título Wrestlemania 31 O evento principal promovido era Brock Lesnar vs Roman Reigns Valendo o título mundial Porém Seth Rollins fez o cash A luta virou um combate triplo E o Seth Rollins vence então E sai daquele Menevente como campeão mundial da WWE Wrestlemania 32 Roman Reigns vs Triple Hage Valendo o título mundial da WWE Triple Hage vinha ainda como vencedor do Royal Rumble Que valeu o título mundial E Roman Reigns bateu ele naquele Menevente E conquistou o título né No ano seguinte Roman Reigns vs Undertaker Menevente da Wrestlemania 33 No Rolls Bauer Roman Reigns vence O Undertaker dá a entender Que iria aposentar Mas não aposentou né Wrestlemania 34 Brock Lesnar vs Roman Reigns Valendo o título universal da WWE Brock Lesnar bate o Roman Reigns E permanece como campeão universal Wrestlemania 35 Tivemos então o primeiro Menevente feminino Honda Rose vs Charlotte vs Backlink Backlink vence e conquista ali os dois títulos femininos O do Royal SmackDown Wrestlemania 36 Noite 1 Tivemos AJ Styles e Undertaker Fechando a noite Um combate de cemitério Onde foi um filminho ali Que o Undertaker enterrou o AJ Styles E depois se aposentou Depois dessa luta E na segunda noite Lá no Performance Center Vamos lembrar que foi o maior WrestleMania durante a pandemia Bem no comecinho Drew McIntyre bate o Brock Lesnar E conquista o título mundial da WWE Wrestlemania 37 Meus amigos A gente teve ali então Na segunda noite O Roman Reigns Batendo o Edge E o Daniel Bryan Tendo sido um dos Meneventes Mas na primeira noite A gente teve Bianca Belair vs Sasha Banks Fechando ali Então também dá pra considerar um Menevente O segundo Menevente feminino Bianca Belair batendo Sasha Banks E conquistando o título feminino do SmackDown Wrestlemania do ano passado O Menevente da primeira noite Foi Kevin Weiss vs Stone Cold O Stone Cold saindo da aposentadoria E batendo o KO E fechando a segunda noite Tivemos Roman Reigns vs Brock Lesnar Então ali Título vs título Winner takes all Valendo o mundial do Lesnar E o universal do Roma Roman Reigns bate o Lesnar E sai com todos os títulos principais da companhia E esse ano Vamos ter fechando a segunda noite Roman Reigns vs Cody Rhodes Valendo o título indiscutível Universal da WWE E na primeira noite a gente ainda não sabe Pode ser que feche com Charlotte e Real Replay Pode ser que feche com os títulos de tags Entre Zen e Owens vs Zuzu Pode ser que feche com o título continental Gantor, Shemus e Dru Vamos ver aí qual vai ser a escolha E aí